Muito bem, pessoal, aqui é o Professor Baroni, estamos mais uma vez em nosso canal, sejam bem-vindos, deixe seu joinha, se inscreva e marque as notificações. Pessoal, a gente sempre fala nessa palavra esquisita, né, o que é pipeline? Existe isso ou não existe, né? Na verdade, eu até gosto de fazer uma brincadeira, essa palavra já me traumatizou muito no passado, mas por um trabalho intenso junto aos gestores, nós conseguimos aí melhorar bastante a eficiência do pipeline. Então vamos explicar para quem nos acompanha o que é de fato essa palavrinha aí misteriosa. O pipeline são, na verdade, são os ativos que o gestor vai buscar quando ele faz uma emissão. Então digamos que o fundo tem um patrimônio de um bilhão de reais e ele quer fazer uma nova emissão com mais 500 milhões de reais. Então o pipeline é a lista de ativos-alvo, são os imóveis, né? Se for um fundo de recebível, são os CRIs que ele está buscando, então, para integralizar ao novo patrimônio. E eu digo por que eu tenho um pouco de trauma dessa palavra. É que no passado recente, os gestores faziam essas novas emissões, falavam que tinha um pipeline, que estava tudo muito bem acertado e depois não conseguia alocar na velocidade correta, demorando seis meses, oito meses, um ano para alocar os recursos. E o que que isso acontece? O que que isso implica? Isso implica numa ineficiência na distribuição. Ou seja, você fica com o dinheiro em caixa, rendendo renda fixa, às vezes até tributado, com um rendimento muito menor, e o imóvel, onde que deveria estar realmente gerando a renda ou o próprio recebível, ele acaba não propiciando, assim, um rendimento interessante para o investidor. Agora, no universo de hoje dos fundos imobiliários, nós temos percebido uma transformação grande. Os gestores têm feito a chamada de capital e com os recursos, já praticamente todos direcionados para os ativos. Então, pipeline hoje já não é mais uma palavra que tira o meu sono. Tá certo? Até a próxima. Valeu!